Olá pessoal, Hacker Educação Canina. Esse é um videozinho muito bacana do Tyler, da empresa chamada Canine Connection, que vai mostrar um pouquinho pra vocês uma coisa que eu falo bastante, que é como começar o processo de condução da guia e como mostrar pro cachorro o que você quer quando você anda na guia com ele. Leve em consideração que pra fazer esse exercício é importante vocês terem um certo espaço. Então pra quem mora em prédio, você pode tentar fazer isso na garagem do seu prédio, quem mora em casa pode fazer na parte externa. Qual que é o conceito desse exercício, tá? É você conseguir mostrar pro seu cachorro com movimento, ou seja, com pressão corporal e pressão na guia, o que você espera dele. Esse é um cachorro que veio pra um trabalho com ele, que é um cachorro com sérios problemas de comportamento, que ele vai mostrar o seguinte, quando aplicar pressão na guia e quando aplicar pressão corporal. Vocês vão ver que ele tá fazendo movimentos até num espaço relativamente curto, e essas voltas que ele faz ao redor do cachorro é o que a gente chama de pressão corporal. É quando o cachorro impõe a direção que ele quer que o exercício leve com o corpo dele e você faz exatamente a mesma coisa, só que do seu jeito. Então, todas as vezes que ele tenta atravessar o Tyler nas pernas, o Tyler gira na direção esquerda dele, que pode ser da direita ou esquerda, dependendo de onde o seu cachorro estiver. Então você vê que o cachorro tá distraído com a pessoa que tá filmando, e todas as vezes que existe uma pressão na guia é pra ele seguir ou pra ele se posicionar no lugar certo. Então aí você vê, todas as voltas são, volta um pouquinho de pressão na guia, assim que ele vai pra posição certa, a pressão é liberada. Essa volta que você tá vendo ele fazer, tá? É justamente uma linguagem corporal pra impedir que o cachorro te atravesse. Muita gente tem esse problema, o cachorro sempre joga o corpo dele em cima do seu. É pra você poder mostrar pro cachorro que o espaço onde ele deve ficar é ali, um pouquinho atrás do seu joelho, tá vendo? Então você faz esse movimento meio de relógio ao redor do cachorro, pra condicionar o cachorro a se posicionar de acordo com os movimentos do seu corpo, tá? A intenção desse exercício é fazer o cachorro ficar um pouco mais atento nos seus movimentos, não só quando você anda pra frente, mas quando você anda pros lados ou quando você muda de direção. Isso é uma coisa que eu sei que muita gente tem dificuldade em visualizar quando eu falo de treinar o cachorro na guia, condicionar o cachorro com isso. Esse é um excelente exercício que todo mundo pode fazer, na sua casa, na área externa, na garagem, ou se você tiver uma área um pouquinho maior da sua casa que você pode fazer, isso adianta muito. Porque as voltas, as voltas servem como, de novo, pressão corporal, pro cachorro entender a posição que ele tem que ficar quando ele tá fazendo uma atividade com você. A intenção, gente, é que essa seja uma atividade de dois colaborativa, ou seja, o seu cachorro tem que prestar atenção nos movimentos do seu corpo o tempo inteiro, pra ele entender onde é que você quer ir, quando ele vira, quando ele para, enfim. Então, todas as voltas aí, na verdade, o que ele tá querendo fazer é recolocar, reposicionar o cachorro na posição certa, ou seja, a cabeça, mais ou menos na altura do joelho, um pouquinho pra trás, pra quê? Pra que ele não tenha dificuldade de te seguir. Esse ponto é super importante, e isso é uma coisa que demanda prática diária. Pra quem tem cães que puxam muito na guia, fazer esse exercício num ambiente neutro, todo dia, faz muita diferença. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é, vejam com que gentileza ele tá segurando a guia do cachorro. Isso é super importante, isso ajuda muito a vocês a entender que o cachorro andar bem na guia com você não depende necessariamente de força, nem de muita pressão, tá? Lógico que ele vai usar a pressão da guia nos momentos necessários, quando o cachorro se distrai, ou quando ele perde o foco, mas é como se fosse uma dança, é como se o cachorro entendesse que uma vez que ele tá com a guia, ele vem junto com você, ele participa dessa atividade junto com você. A escolha que ele vai fazer é, se existir pressão na guia, ele tá fazendo uma coisa errada, se a guia estiver relaxada, ele tá no lugar certo. Agora vocês estão vendo que ele já tá começando a entrar um pouco mais no ritmo do exercício, já tá se posicionando um pouquinho melhor, ou seja, ele já tá um pouquinho mais pra trás, e já tá com o corpo um pouquinho mais relaxado, já começa a ficar um pouquinho mais fácil. Essa é, acho que se eu não me engano, a primeira sessão que ele fez com ele. Então o cachorro não tinha muita noção do que fazer ainda. Vejam que esse é um exercício que não depende necessariamente de comida, de petisco, de nada disso. Então, principalmente pra aquelas pessoas que têm cães com pouco apetite, esse é um exercício super bacana. Esse é um outro cachorro já fazendo a mesma atividade com ele, esse cachorro já tá fazendo isso há uma semana, então você vê que o cachorro já tem um pouco mais de facilidade. De novo, não precisa de muito espaço, é um espacinho razoável. Lógico que a sala da casa de vocês talvez seja muito apertada, mas como eu falei, na garagem, do lado externo da casa, é uma ótima oportunidade de fazer. Pensem nisso como uma dança, sabe? A intenção é você ter gentileza na guia, aplicar a pressão nos momentos certos, pra que o cachorro crie isso como um hábito natural de condução. É assim que a gente começa a criar um cachorro mais sereno e mais tranquilo na guia. É como eu falo de ignorar as distrações, priorizar você na caminhada. É isso, é o começo. Essa é a fundação desse exercício que eu acho que pra vocês vale muito a pena praticar. Todos vocês devem praticar isso diariamente com seus cães. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários desse vídeo o link do vídeo original dele. Eu quis fazer essa voz por cima do vídeo pra ajudar vocês um pouco a entender e simplificar, porque eu sei que muita gente não fala inglês, não entende muito bem, mas o Tyler é um instrutor maravilhoso. O canal dele é super rico de informação e com certeza é uma pessoa que vale a pena vocês seguirem e acompanharem. Mas vejam como é bacana esse exercício e vejam que em sessões de 10 ou 15 minutos você pode já colocar o seu cachorro num estado mental mais sereno e mais tranquilo. De novo, isso é uma atividade de dois. De nada adianta você sair pra rua se o seu cachorro não entende muito bem o que ele precisa fazer com a guia. Então, principalmente pra quem tem filhote e ainda não pode sair de casa, esse é um ótimo exercício também. Você já vai começar a condicionar o cachorro o que ele precisa realmente fazer quando ele tem a guia no pescoço. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo. Dúvidas, deixa aqui nos comentários. Beijo! Tchau!